Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o empresário Leandro Aparecida Marani, que é proprietário de postos de combustíveis aqui da nossa cidade, sempre participa com a gente, para a gente entender um pouco mais a respeito dos preços praticados. Leandro, eu quero agradecer pela tua presença, bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia a vocês, obrigado ao grupo RCN, por dar essa oportunidade de falar um pouquinho de combustível. Leandro, como a gente viu aí na reportagem do Israel Espíndola, houve uma redução de aproximadamente 15% nesse mês agora, se comparado ao mês anterior, setembro comparado com o mês de outubro. E isso realmente já vem, porque a gente viu que o preço do combustível chegou, por exemplo, a gasolina quase R$ 8,00. Hoje a gente viu R$ 84,99, a média, é isso? Exatamente, olha, o nosso combustível no cenário brasileiro teve um recuo muito grande, né, devido ao imposto, à unificação do imposto federal do governo atual, né, a gente torce para que isso não volte, né, a partir de 1º de janeiro a gente não sabe o que vai acontecer. Mas realmente teve uma redução muito grande e a redução agora foi devido a Petrobras reduziu ao seu consumo interno, a probabilidade aí de baixa de crescimento no nosso país, né, com esse cenário tão difícil e político que a gente está vivendo, e isso foi a redução de combustível, que em dezembro todo mundo tem um consumo elevado de combustível, sai para passear, né, viaja bastante, mas não é o que está acontecendo. Então a Petrobras reduziu, abaixou, reduziu o combustível, principalmente da gasolina e do óleo diesel. Então quando reduz a Petrobras é possível os proprietários reduzirem os preços e isso chega então até as bombas quando a Petrobras reduz? Com certeza, a gente torce para que isso ocorra e o consumidor final tenha um resultado nas bombas. Geralmente não é o total que se chega, até porque tem refinaria, distribuição, margem em, assim, diferentes bandeiras de combustível, né, mas a gente torce para que isso realmente chegue nas bombas. É o que tem ocorrido e tem feito o nosso papel. Leandro, porque a grande reivindicação dos proprietários dos postos era para que o ICMS em Mato Grosso do Sul fosse reduzido, né, sempre foi a reivindicação de vocês, porque as pessoas sempre compararam. Por que em Mato Grosso do Sul o combustível é mais caro se comparado ao estado de São Paulo? Pela questão do ICMS. Só que o governo do estado reduziu a alíquota, por isso que foi possível também ter essa redução no preço dos combustíveis? Sem dúvida, mas o resultado maior mesmo foi do governo federal, a unificação do ICMS, que, por exemplo, na gasolina era 30%, unificou tudo para 17%. Mas tem ainda uma alíquota, né, um preço de pauta que o governo estadual tem mantido, né, tem aí congelado, o que vem a reduzir para que a gente possa ser competitivo com os estados vizinhos. Hoje está igual, a alíquota é igual tanto para o estado de São Paulo quanto para Mato Grosso do Sul é mesmo? Sim, se tratando de ICMS, sim. Tem uma diferença só no etanol, que o estado de São Paulo hoje é o grande produtor, é o grande, é o gigante aí da produção de etanol, ele tem um incentivo bem maior sobre o etanol. Mas hoje Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, tem preço bem competitivo, iguais ou até mais barato na gasolina e no diesel de Três Lagoas. Agora o diesel que a gente vê, né, Leandro, que ele acabou aumentando, né, até mais do que a gasolina e está difícil do diesel reduzir um pouco mais, chegar pelo menos ali, a equivalência da gasolina, né? É, na verdade nós na ponta sentimos muito com essa diferença, até porque o óleo diesel hoje é o consumo, o consumo de quem trabalha, é o transporte em modo geral, isso acarreta em todos os outros produtos, né? É, isso faz questão dessa guerra, né, mundial que está tendo aí, e aí afeta muito o refino, onde encarece, e a Petrobras ela não consegue fazer o refino, né, do óleo diesel principalmente, tem dito que o óleo diesel nunca teve tão caro a mais que a gasolina, teve aí bem para baixo da gasolina, né? Mas eu acho que isso em breve vai ser resolvido, que a gente traga o óleo diesel abaixo da gasolina, né? E pelo menos assim a gente controla parte dessa inflação. Leandro, você que é proprietário do posto Paraty, do posto Uniquei, tanto tempo já nesse ramo aqui em Três Lagoas, né? É até importante a gente esclarecer um pouquinho sobre o consumo, né, tanto do álcool quanto da gasolina. Qual que é o mais viável hoje, né? Porque as pessoas geralmente vão pelo mais barato. Quem tem seu veículo ali que é flex, tanto abastece com álcool, com a gasolina, o que que compensa mais na sua avaliação? Olha, custo-benefício. Você tem que abastecer um produto de qualidade, como o Petrobras, né? Além de tudo, tem que fazer média, custo-benefício do seu carro. Varia muito de estrada, pé pesado, né? Aquela velha mania de 1.0, 1.8, 2.0. Então, é custo-benefício. Na verdade, assim, é um páreo. Eu vejo que hoje a gasolina ainda compensa, né? Porque a queima dela é totalmente diferente. Só para esclarecer um pouquinho. Por exemplo, um carro de etanol, ele tem que fazer mais de 3, de 2,5 a 3 km por litro a mais que a gasolina. Então, se o carro no etanol vai fazer 7, na gasolina ele tem que fazer no mínimo 10 para compensar. Então, é um páreo. Realmente, o álcool tem um consumo maior, né? Eu sempre incentivo um pouco mais a gasolina. A gasolina nunca perdeu o etanol. Isso é fato. Mesmo quando está com um valor um pouco mais elevado. Já chegou a quase 8 reais. Quando está muito, assim, diferente do álcool aí? É, talvez, às vezes, em uma viagem, você encontra um etanol um pouco mais barato, né? Mais barato que a gasolina. E talvez, em uma viagem também, tem um consumo totalmente diferente de cidade. Aí pode ser que ainda compensa, né? Mas aí é um páreo. Etanol e gasolina ainda é um páreo. E uma outra questão também, a gente até conversou aqui com o diretor do Procon, que eles fazem constantemente pesquisas dos preços. E até o Nuna falava justamente sobre isso. Que, às vezes, a diferença é tão pouca do preço se cobrado aqui num posto da cidade, se comparado ao estado de São Paulo. E que as pessoas precisam ir pela qualidade. Que, às vezes, vai em busca do mais barato. E nem sempre o mais barato é o que compensa, né, Leandro? É, realmente. Eu, Nuna, agradeço o Procon de Três Lagoas. Um grande parceiro. A gente agradece muito, tem uma parceria muito grande. O que é viável é essa fiscalização. E a gente cobra também, isso é muito legal. Preços. Preços é super importante, né? E essa disparidade, às vezes, é custo. Cada um tem o seu custo. Cada um tem o seu trabalho, né? Livre mercado é importante, né? Outros vendem um pouco mais, compram um pouco mais barato. Outros têm os seus custos operacionais, que é diferenciado por atendimento, né? Então, isso, o Procon tem feito um belo trabalho. E tem nos ajudado. Isso é muito importante e a gente agradece. E tem que ser verificada a qualidade, né? Não, sem dúvida. A qualidade é extraordinária, né? Hoje, o posto Paraty e o posto Nikkei, ele tem Petrobras. Tem de olho no combustível, que faz uma análise do combustível diretamente. E é importante frisar o meu consumidor, o nosso consumidor, a direito de vocês. Não só da qualidade e da aferição. Todos os consumidores, ele pode chegar num posto e pedir a quantidade, a porcentagem do etanol, de 24% a 27% na gasolina, né? E a galonagem. Peça lá o aferidor. Peça para aferir realmente se isso é válido. E o Procon tem feito um trabalho, né? A gente tem fiscalização da ANP, a gente tem fiscalização do Inmetro também, que é um custo elevado, porém, muito salutar e muito importante para o consumidor final que gosta de qualidade, né? E realmente está comprando o que é devido. Isso é muito bom. Muitas pessoas, às vezes, não sabem disso. E qual que é a importância, Leandro, do veículo ser abastecido com combustível? Enfim, geralmente que tem bandeira, sabe, da procedência, da qualidade. Isso pode danificar o veículo se você abastecer com uma gasolina ou um álcool que não tem procedência? Qualidade é tudo. Combustível, Petrobras, né? Além de tudo, é importante que você tenha o conhecimento do estabelecimento, a procedência, né? Quem está há tempo no mercado sabe que hoje bandeira, bandeiras e bandeiras, né? O que é mais importante é você conhecer de onde você está abastecendo. No cenário brasileiro tem dois tipos de combustível, né? O refinado e o formulado. Refinados são bandeirados, o formulado são combustíveis de outras bandeiras. O que é importante, todos eles são legalizados. Porém, custo-benefício. No meu combustível, por exemplo, uma média do seu carro vai fazer 10, em qualquer outra bandeira vai fazer 7,5, 8. Então, é custo-benefício. No entanto que as empresas âncoras da nossa região, de Três Lagoas, em especial, abastecem no posto Paraty e Posto Niquei em consideração a isso. Custo-benefício. Onde você e o seu carro tem um custo bem bacana, bem salutar, que é preciso pôr na ponta do lápis e compensar, né? Isso é muito importante. E bom, Leandro, próximo ano temos um novo governo, né? Tanto federal, governo estadual, qual que é a expectativa, perspectiva de vocês quanto proprietários de postos? O que vocês esperam aí para a categoria? Olha, nós estamos vivendo um cenário muito difícil, né? Uma disparidade muito grande, né? E a gente, a perspectiva nossa aqui, tudo se resolva. Que tudo se resolva da melhor forma possível. A nós aqui na ponta sofremos muito com qualquer que seja a mudança. Ainda mais quando ela vem uma situação duvidosa. Então, assim, a gente já viveu outros meios, né? Já estou mais de 25 anos no mercado e a gente sabe o quanto que isso é difícil. O que a gente quer é que tudo se resolva da melhor forma possível e que não volta essa diferença de semestre. O governo estadual segura essa diferença de semestre. Assim como o governo federal unificou, né? Que trouxe o privilégio para que nós possamos ser competitivo aí aos estados vizinhos. Até porque nós somos fronteira do gigante, que é o estado de São Paulo. E o Mato Grosso do Sul tem um potencial enorme. Três Lagoas tem um crescimento enorme. Eu vivi esse crescimento, né? Eu gosto muito, amo Três Lagoas. Sou apaixonado, né? Gosto muito que faço. Mas a gente torce para que o consumidor tenha esse resultado de economia, de qualidade de combustível, principalmente naquilo que se refere ao transporte, né? Então, assim, a perspectiva nossa é que resolva da melhor forma possível para que ninguém seja afetado. Principalmente os mais carentes aí e as pessoas que torcem e que... Mas se, com certeza, o grande arquiteto do universo está nos iluminando e, com certeza, vai aí colocar as coisas em seu devido lugar. É verdade, porque todos ganham, né? As pessoas evitam de se deslocar para o estado de São Paulo para abastecer o seu veículo. Pode abastecer na cidade, sem contar que os postos geram emprego, se vende mais, contribui mais para a economia, com seus impostos também, porque todos pagam seus impostos. Então, isso é bom para a cidade, né, Leandro? Se permanecer assim, todos ganham, né? Não, sem dúvida, né? O consumo final, o transporte é um consumo extraordinário, né? A gente torce para que as pessoas tenham economia. Atravessando a barreira, tem um custo de tempo seu, você que valoriza o seu tempo, fica em Traslagoas, você que é comerciante aqui, você que ganha o seu dinheiro aqui, eu acho até antiético a pessoa atravessar e deixar o dinheiro lá no outro estado, sendo aqui Traslagoas com potencial. E, na verdade, se você colocar na ponta do lápis, você vai perceber que você não está economizando quase nada, né? Hoje não mais compensa mais, de forma alguma. Traslagoas hoje, não só os meus postos, mas como os postos também da categoria nossa, tem preços competitivos que realmente valem a pena. Só você chega a atravessar a ponta e já gastou combustível, né, Leandro? É importante que você valorize o seu tempinho, né? Gasto de pneu, gasto de combustível, mecânica em modo geral, né? Um passeio em Traslagoas que tem qualidade e preço justo também. Verdade. A gente é bem bairrista mesmo, a gente sempre defende os nossos comerciantes, sempre incentiva as pessoas a valorizarem o comércio local, até porque, afinal de contas, é aqui que o comércio emprega, gera empregos, contribui para a nossa economia. E a gente quer agradecer, viu, Leandro, pela tua presença hoje aqui no RCN Notícias, seja sempre bem-vindo e que venha trazer sempre notícias boas, como essa, redução no preço dos combustíveis, viu? Bom dia a vocês, bom dia ao Grosso do RCN, né? A oportunidade está aqui, mostrando um pouquinho do nosso conhecimento de combustível, a gente fica muito feliz, tá? É um ótimo dia aí, muito obrigado pela oportunidade.